A primeira dica é conhecer as condições do ambiente. Em primeiro lugar, é necessário conhecer o ambiente onde o inversor será instalado, pois de acordo com a agressividade desse ambiente, você vai tomar algumas ações na hora da montagem do painel ou adequar aí um painel já montado, caso seja uma reforma para receber o inversor. Então é muito importante se olhar isso. Por exemplo, um painel que não ofereça ventilação adequada aos componentes, ele precisa de microventiladores associado com grelhas com filtros. Além disso, recomendamos também evitar colocá-lo próximo a elementos geradores de calor e respeitar um espaço livre suficiente para garantir a circulação de ar necessário para o resfriamento, que se faz por ventilação de baixo para cima mesmo, tá? Logicamente, é bom também que o inversor seja instalado em uma superfície que dissipe calor também, tá? É muito importante. Agora sim vamos falar do quadradinho do curso de eletricismo profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engenhal, tem um certificado nosso, clica aqui e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engenhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engenhal.com.br O Breno não quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engenhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço. Beleza. 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 Obrigado.